Olá pessoal, tudo bom com vocês? O desafio de hoje é nomes populares e nomes científicos. Eu fui convidada pela Tânia do canal 1001 Ideias a estar falando nome científico e nome popular. Esse desafio foi criado por ela mesma e eu fui convidada por ela mesma. Então eu convido vocês a estar indo lá visitar o canal da Tânia, que é um canal maravilhoso, ela é super simpática. E aproveitem pessoal, se inscreve no canal dela, para o canal dela crescer. Eu vou começar por essa aqui. Eu escolhi duas patinhas e duas orelhinhas. Então eu vou começar por essa aqui. Essa aqui é a Adromichus cúperi, nome popular patinha de tartaruga. Ela é da família Crassulaceae. É uma suculenta nativa da África. Ela é considerada uma planta anã, porque cresce apenas 10 centímetros. Aqui a patinha cresce 10 centímetros. Ela costuma crescer em tolceiras. Ela gosta de pouco sol, um pouquinho de sol da manhã. Ela gosta de muita luminosidade. Ela não gosta de baixa temperatura. Então cuidado com o frio excessivo com ela, ela não gosta. E o vaso tem que ser bem drenado, porque ela não gosta da terra encharcada. Então pessoal, essa aqui é a patinha de tartaruga. O nome dela é Adromichus cúperi. A propagação é a divisão de tolceiras ou a pétala aqui, a patinha. A segunda é essa, a Cotiledon tomentosa, conhecida como patinha de urso. Também nativa da África. Também é uma da família Crassulaceae. As folhas são bem redondinhas, com esses dentinhos. Ela tem de 5 a 10 dedinhos por cada folha. A folha é bem gordinha, bem aveludada, muito bonitinha, né? Ela cresce até 50 centímetros. As flores dão sempre na primavera e verão. São em formatos de sininhos, na cor laranja e amarelo. E a reprodução é por folhas ou estacas. Essa aqui é a Calanchoi gastones bonieri, conhecida como orelha de burro. Também é uma Crassulaceae. E é nativa de Madagascar. Para quem não sabe, a ilha de Madagascar fica na África. Então é uma planta também nativa da África, né? A propagação é umas mudinhas que dá aqui na pontinha da folha. E é tão interessante, pessoal, que ela enraiza aqui mesmo, na pontinha. Quando surgem novas folhinhas, ela automaticamente descarta as folhas mais velhas. No começo, eu achava que ela era problema. Mas aí depois que eu fui pesquisar, não. Quando saem as folhas novas, ela descarta as velhas. Sempre as folhas novas vêm com pruína. Dependendo do cultivo, as folhas crescem de 15 a 50 centímetros de comprimento. Essa aqui é uma planta de muito fácil cultivo, muito fácil. Você pode cultivar ela no sol pleno, na meia sombra, na sombra total. Ela se dá bem de todos os jeitos. Olha como é bonita as folhas. É toda pintadinha. Toda pintadinha. E a propagação é pelas mudinhas que dá aqui na ponta. Olha, eu fiz mudinha, ó. Quando ela é bebezinha, ela parece muito com a marmorata, né? Porque tem as folhinhas arredondadas. Mas aí depois, quando ela cresce um pouquinho, aí vai afinando aqui a ponta. Essa mudinha foi a partir da mudinha que eu tirei aqui da ponta da folha. Olha que gracinha. Essa é a calanchoe tomentosa. Ela, nome popular, orelha de gato. Também é da família Crassolaceae. Também é de origem da ilha de Madagascar. Essa aqui, pessoal, ela tem um crescimento meio lento. Ela, sim, ela é bem mais lenta que as outras suculentas. Ela cresce de 35 a 45 centímetros no vaso. Mas no seu habitat natural, ela cresce até um metro de altura. Eu vou mostrar a minha, como que ela tá. Essa aqui, ó, eu tenho há quase seis anos. Há quase seis anos eu tenho essa. Ela está, eu medi hoje, ela está com 46 centímetros. Então, eu acho que ela não vai crescer mais do que isso. Como ela tá no vaso, né? Então, eu acho que ela não vai crescer mais do que isso, não. Mas, no habitat natural, ela chega até um metro de altura. Olha como que ela tá bonita aqui. Olha que coisa mais linda. Ela é bem aveludada. E é realmente, ela lembra a orelha de um gato. Aí, ali, ó, tem uns pedacinhos de folha. Já brotando, ó. A floração. Ela solta uma haste, mais ou menos, de 30 centímetros. E aí, dessa haste, solta vários raminhos, né? Como eu ia dizendo, então, nessa haste de mais ou menos 30 centímetros, ela solta diversos ramos, né? Onde ficam as flores. As flores são marrom ou púrpura. E a floração ocorre no verão e no começo de... no final do verão e começo de inverno. Ela é muito fácil o cultivo. É de muito fácil, né? Ela gosta bastante do sol da manhã. E a propagação é por estacas ou folha. Essa aqui, ó. Essa muda é a partir da folha. A folha tá aqui seca, ó. Mas ela é a partir da folha. Deu várias mudinhas, ó. Em uma folha só. Aí, eu tenho essas que eu também estou fazendo, ó. Mudinha. Olha. Então, assim, é... Até pedacinho de muda dá pra... Pra brotar, tá vendo? Só que vocês tenham um pouco de paciência, porque... Ela demora mais do que as outras suculentas. É tipo fantôme, essas outras suculentas. Essas aqui demoram muito mais. Bem, muito mesmo. Mas... Ela brota. Aproveitando, eu quero mostrar pra vocês essa lindeza, gente. Olha que coisa mais linda. Eu não me canso de olhar essa mamilária. Ela tá muito, muito, muito linda. Eu mostrei ela no vídeo Flores de Agosto. Mas eu não me canso de admirar. Olha, gente. Que espetáculo de linda. Então, pessoal. Eu quero convidar duas amigas a estar dando continuidade a esse desafio. Quero convidar a Rose Queiroz, do canal Gloxina e Companhia Meu Jardim, Meu Paraíso. E a Maria Artesanatos em geral. Então, é isso, pessoal. Não deixem de visitar o canal dessas meninas, da Rose Queiroz, da Maria e também da Tânia, do canal Mil e Uma Ideias. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.